Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber como cancelar a cesta de serviços da Caixa Econômica eu estou aqui logada no Internet Banking da Caixa então eu vou te mostrar aqui como você fazer o cancelamento, é muito simples mas se você não tiver acesso aí a sua conta da Caixa Econômica não tiver cadastrado a assinatura eletrônica aí você tem outras opções também para você fazer o cancelamento da cesta de serviços da Caixa aqui eu estou na parte de perguntas frequentes e se você quer cancelar aí, você pode cancelar através do Internet Banking como eu vou mostrar, você pode ir até a sua agência e solicitar o cancelamento da cesta por lá ou você pode solicitar o cancelamento aí através do telefone então você pode ligar para esse número que é o 3004-1105 para poder cancelar aí sua cesta da Caixa Econômica aí, a cesta de serviços e se você tem acesso aí ao Internet Banking, você pode fazer tanto pelo site quanto pelo aplicativo você vai logar na sua conta normalmente, depois que você estiver logado você vai clicar aqui em minha conta, você pode descer aqui já aparece para você cesta de serviços, você clica em gerenciar você vai ser redirecionado aí para essa página nessa página aqui tem a opção cancelar a cesta você vai selecionar no caso sua conta, clicar nesse círculo aqui depois você clica em cancelar cesta para fazer o cancelamento da sua cesta no caso eu não tenho cesta de serviços nessa conta então se eu clicar aqui nesse círculo, automaticamente essas palavras aqui vão sumir essas opções aqui vão sumir e vai ficar só a palavra aderir para mim por isso que eu não consigo cancelar, porque eu não tenho cesta de serviços nessa caixa a cesta que eu pague algum valor, no caso aqui é a cesta básica mesmo, gratuita que eu não pago nada por isso, porque é poupança, conta poupança mas o mesmo processo você vai fazer aí para a conta corrente então você clica aí na sua conta, eu vou clicar para vocês verem que a palavra cancelar cesta a opção cancelar cesta vai sumir e vai ficar só aderir, porque eu não pago nenhum tipo de cesta eu vou clicar aqui, automaticamente vai aparecer a palavra aderir para eu fazer adesão a um tipo de cesta e pagar algum valor como eu não quero fazer isso, então eu não vou continuar mas você já viu como é que você chega até aqui vai lá em sua conta, gerenciar cesta e você consegue se você não quiser cancelar dessa forma, liga aí para o telefone que eu mostrei para vocês o 3004, o 1105 e faz o cancelamento ou vai até uma agência lá você pede para cancelar sua cesta se você está pagando aí algum valor que você não queira continuar pagando, tá? então é isso aí pessoal, espero ter ajudado você a saber como fazer o cancelamento da cesta aí da Caixa Econômica Federal se te ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal